O Ministério da Saúde publicou uma portaria na última quarta-feira, dia 14, autorizando o custeio de 22 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, para tratamento da Covid-19 em Rondônia. Esses leitos pertencem ao Hospital de Amor da Amazônia, em Porto Velho. De acordo com o governo do Estado, o dinheiro repassado pelo governo federal será utilizado para manutenção dos leitos, que já estão disponíveis no local. O ofício para liberação dos leitos foi enviado ao Ministério da Saúde no final de março e autorização publicada no Diário Oficial na última quarta-feira, dia 14. Conforme a portaria, as despesas autorizadas correspondem ao mês de abril de 2021. Em todo o país serão custeados 1.301 leitos e UTI Covid para adultos e 35 leitos infantis. Rondônia tem 340 leitos de UTIs adultos para tratamento de pessoas com a Covid-19. Dessas, 235 vagas estão nas unidades de saúde de Porto Velho. Samar, 53. Hospital de Campanha da Zona Leste, 50. Assistência Médica Intensiva, 49. Hospital de Campanha, 31. Hospital de Amor, 22. Semetron, 18. Hospital de Base, 12. Até a última atualização do painel Covid do governo do Estado, todos estavam ocupados na capital. Legenda por Sônia Ruberti